E nos próximos capítulos da Desalmada, Germain e Fernanda vão se unir para destruir Otávio, isso porque, eles vão começar a descobrir mais podres escondidos do vilão. Tudo vai começar durante uma reunião na fazenda, Otávio vai oferecer a fazenda que era de Germain para o neto e Isabela. Rafael e Otávio terão uma briga em que Rafael dirá para seu pai que ele e Fernanda vão embora dali, e Otávio com a ajuda de sua mulher Letícia acabará fazendo com que Rafael volte atrás na decisão. Germain que estará na reunião não ficará nada satisfeito e antes de ir embora conversará com Fernanda. Ele diz a Fernanda, sinto muito que Isabela fez você se sentir mal, e eu não concordo com o que Otávio ofereceu, Isabela não deveria aceitar. Fernanda responde, o que lhe digo Germain, as coisas ficam complicadas cada vez mais. Germain então começa a explicar a Fernanda o que ele descobriu. Enviei para verificar a contabilidade da minha fazenda com um auditor e de fato há anomalias. Parece que alguém me enganou. Fernanda então pergunta quem pode ser. E Germain diz que o único que tinha poder para gerenciar sua fazenda em sua ausência era Otávio, e há mais e mais coisas sobre ele que não gosta e que parece suspeitas. Fernanda pede que ele não comente com ninguém sobre isso. Germain quer saber o porquê Fernanda está tão interessada em descobrir evidências contra Otávio, e Fernanda responde que ela tem seus motivos e prefere não dizê-las, e que fará tudo para evitar que as injustiças continuem. Ela ainda afirma que Germain é um homem bom e não tem nada a ver com Otávio e muito menos com Júlia. Ele não merece ser uma vítima de tudo isso. Pois é assim que Germain se sente, ele até esteve a ponto de gritar com Otávio e declarar que já sabe da fraude. Fernanda o aconselha a não fazer isso e pede que ele se acalme, pois se fizer isso colocará Otávio sobre aviso e o melhor é quando eles tiverem as provas, os documentos. Sendo assim Fernanda e Germain vão se unir para destruir Otávio e provar todos seus crimes. Fernanda pede que Germain confie nela, Germain aceita e diz, se for verdade que meu melhor amigo me traiu, vou chegar até as últimas consequências. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Então se inscreva aqui no canal, deixe seu curtir aqui no vídeo e ative as notificações, até o próximo vídeo noveleiros.